Sejam bem-vindos a Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. Entendo o que acontece quando se mistura discriminação e uma mão ruim de baralho nessa Nerdologia sobre a história dos Yakuza no Japão. Açougueiros, coureiros e carrascos possuem comum o fato de trabalharem com a morte e também de serem ocupações da origem dos Yakuza, o termo que hoje significa alguém que integra os diversos grupos criminosos japoneses e tema do Nerdologia Especial Criminosos deste mês. Ao contrário do que aparece em muitos filmes, a palavra não significa o nome dos grupos, mas é o termo que é usado para se referir aos integrantes. Seria algo como mafioso e a origem da palavra está num jogo de baralho japonês em que se alguém tiver a mão com as cartas 8, 9 e 3, ela tem a pior mão possível e a pronúncia dos três números é Yakuza. Para facilitar o entendimento, vamos chamar aqui nessa Nerdologia de grupos Yakuza. Hoje, existem 22 desses grupos, às vezes chamados de clãs. No total, são entre 39 e 40 mil Yakuza, segundo as autoridades japonesas. Nas duas décadas após a Segunda Guerra Mundial, durante a reconstrução japonesa, esse número chegou a mais de 180 mil integrantes. O tamanho e a influência dos Yakuza no Japão era tão grande nessa época que, quando o presidente Eisenhower dos Estados Unidos visitou o Japão, em 1960, a sua segurança local era feita pelos Yakuza. Já uma coisa que os filmes costumam acertar ao mostrar é o fato de que os grupos Yakuza se envolvem em uma grande variedade de atividades econômicas. Extorsão de comerciantes, jogo ilegal, exploração sexual e de pornografia, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, superfaturamento e propinas em obras, especulação imobiliária e até manipulação de bolsa de valores. Um golpe Yakuza que se tornou célebre no Japão era a compra da identidade de pessoas sem teto ou em dívidas e o uso dessas identidades para fazer investimentos suspeitos manipulando os negócios. E os grupos Yakuza não ficam restritos ao Japão em suas atividades. O maior grupo, o Yamaguchi Gumi, fundado em 1915, tem membros na Havaí, na Califórnia, na Coreia e possivelmente em Taiwan. Um fator que explica o tamanho e alcance dos grupos é o fato de que ser um Yakuza em si não é algo proibido no Japão. Os grupos possuem sedes e registros de seus integrantes. Para o escritor e jornalista Manabo Miyazaki, para entender os grupos Yakuza hoje, é preciso entender primeiro sua origem. E ele entende do assunto. É o filho de um chefão Yakuza e passou décadas envolvidos com os grupos, temas de seus livros e de sua autobiografia. A origem dos grupos Yakuza é histórica. Remete ao século XVII e os Burakumin do período. O termo literalmente significa povo da aldeia. Mas é uma referência ao fato de que essas pessoas tinham que ficar em aldeias ou casas separadas, discriminadas do restante da população. Os Burakumin eram pessoas que eram tidas como impuras, pois lidavam diretamente com a morte, algo que é tabu no budismo e no shintoísmo, o nome da espiritualidade tradicional dos japoneses. Açougueiros, coveiros, coureiros e carrascos eram Burakumin, assim como pessoas que trabalhavam com limpeza em determinados casos. E isso não era apenas uma discriminação social, mas parte de uma série de leis de castas hereditárias. As crianças de ocupantes dessas profissões eram, desde a infância, banidas do convívio com outras crianças. Após gerações de isolamento, no início do século XVII, essas pessoas passaram a se envolver com atividades econômicas que também eram mal vistas, mas que ao menos podiam ser mais lucrativas. Mercadores viajantes, penhores e apostas. Com o tempo, eles passaram a se organizar em grupos que controlavam essas atividades em uma determinada região, incluindo aí o empréstimo de dinheiro e a cobrança de dívidas. O surgimento dessas gangues criou conflitos entre os grupos e com as autoridades japonesas, o que leva à maior ironia do surgimento dos Yakuza. Em 1735, para mediar os conflitos entre as gangues, o shogun Togugawa Yoshimune autorizou que cada grupo nomearia um chefe, que poderia ter um sobrenome e carregar uma espada. Ou seja, a organização criminosa fez com que os mais baixos das castas fossem reconhecidos pelo governo. Embora essa estrutura de castas do Japão feudal tenha sido oficialmente abolida em 1871, até hoje é perceptível o preconceito contra essas pessoas na sociedade japonesa. Existem listas clandestinas de famílias de origem burakumin para que empresas não os contratem. Um candidato ao cargo de primeiro-ministro do Japão retirou sua candidatura após um rival o estigmatizar por sua origem. E o tema também é abordado no filme A Partida, o primeiro filme japonês que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. E como mais um exemplo de que não existe botão de reset na história, ainda hoje cerca de 60% dos Yakuza são de origem burakumin. Outro grupo presente é o de descendentes de coreanos, que muitas vezes também sofrem preconceito na sociedade japonesa. O termo para um chefão de um grupo Yakuza significa literalmente pai adotivo. O fato da origem dos Yakuza ser de uma casta de excluídos, com pouco contato com a sociedade, explica a perspectiva de que o grupo agora é a sua família e que requer sua total lealdade. A mesma lealdade que a sociedade não teve com essas pessoas. O que é muitas vezes usado para justificar atividades criminosas. E a estrutura dos grupos é hierárquica em um tradicional modelo japonês de senpai e kohai, com irmãos mais velhos e mais novos. E a cerimônia de iniciação de um novo Yakuza é cheia de tradições. A mais conhecida é em que o novo integrante e o chefe da família bebem sake cada um em um copo e trocam os copos, bebendo-no do outro. Outras versões falam de compartilhar apenas um copo. Uma das características mais conhecidas dos Yakuza e muito presente na cultura pop é o das tatuagens. Conhecidas como irezumi, elas devem ser feitas do estilo tradicional, com um bambu afiado, um método mais vagaroso e também doloroso. Até meados do século XIX, as tatuagens eram valorizadas na sociedade japonesa, incluindo interpretações espirituais. Foi com a modernização do país durante a restauração Meiji que elas passaram a ser discriminadas, visto como um costume bárbaro ou de pessoas que queriam se manter primitivas. A origem do costume dos Yakuza terem muitas tatuagens, entretanto, tem razões bem menos românticas do que as traduções tentam passar. Era uma forma de ostentação, mostrar que o Yakuza não se importava com o que a sociedade pensaria dele, que ele admitia ser um párea e que ainda por cima ele tinha dinheiro para gastar, já que essas tatuagens são demoradas e caras de se fazer. Hoje, em público, na maior parte do tempo, os Yakuza mantêm suas tatuagens cobertas. Um dos poucos momentos em que é socialmente aceito exibi-las é durante o festival Sanja Matsuri, uma das principais celebrações do Shinto. Outro ritual Yakuza muito presente em filmes é o Yubitsumi, o ato de decepar parte do dedo mínimo da mão esquerda com o pedido de perdão ou sinal de lealdade. O pedaço é dado de presente ao chefe da família. A origem desse ritual está no fato de que, sem o dedo mínimo, a pessoa tinha menos firmeza ao manusear uma espada, tornando-a mais dependente da proteção do grupo. Mesmo com origens históricas de séculos e diversas traduções, os grupos Yakuza hoje são, essencialmente, grandes traficantes de drogas, especialmente metanfitamina e opiáceos. Algumas estimativas colocam que o Yamaguchi-gumi, sozinho, movimenta mais de 5 bilhões de dólares por ano em suas atividades. Outra atividade criminosa e que especificamente afeta brasileiros é a exploração de imigrantes em situação irregular. Até a pesca ilegal pode envolver grupos Yakuza, tão presentes na cultura pop, e tema desse nerdologia especial criminosos que vão ao ar na última terça-feira de todo mês. Nos comentários do Nerdologia sobre os exércitos e reinos dos papas, muita gente comentou de uma possível confusão de que o Edito de Milão de Constantino não oficializa o cristianismo como religião de Estado. E sim, isso é verdade, só que não foi isso que eu quis dizer no vídeo e peço desculpas pela ambiguidade. O que eu disse foi a religião é oficializada e o patrimônio da igreja é regularizado, no sentido de que a igreja foi reconhecida como uma instituição, deixa de ser clandestina e tem suas propriedades reconhecidas. O Edito de Milão, inclusive, determinava que o Império seria neutro em temas religiosos, com todos os cultos reconhecidos. O catolicismo seria a religião oficial do Império apenas em 380. E, novamente, peço desculpas pela ambiguidade. Perguntaram se é real a figura da papisa Joana, uma mulher que se tornou papa ao se passar por homem. Não, a figura da papisa é uma lenda. Finalmente, perguntaram se o Garibaldi que mencionamos tem alguma relação com o Giuseppe Garibaldi da Revolução Farroupilha. Sim, tem relação, é a mesma pessoa. Garibaldi foi exilado no Brasil por sua luta revolucionária de unificação por uma república italiana. Depois, ele retorna no seu país quando luta nas guerras de independência. Hoje, uma cidade no Rio Grande do Sul leva seu nome em homenagem. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre vilões japoneses e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho